E olha só o que ele disse. Vamos lá. Ainda nós não tivemos nenhum entendimento nesse sentido. Já adiantei aqui em algumas pessoas que questionaram. A Bárbara é bem-vinda ao PSDB, sem dúvida nenhuma. Nós entendemos apenas que o momento de definição de candidatura deva ficar só para 2024. Seria antecipar o jogo para os adversários. Você vê que nem o candidato da prefeitura ainda tem um candidato certo. Há especulações de outros nomes. E nem do próprio governo. Também não tem definição do PT de candidatura. O PSDB tem pré-candidatura, mas não é uma questão fechada. Nós vamos discutir e defendo que essa discussão seja exaustiva e essa decisão fique só para 2024. Não está tão irredutível assim, não. Eu perguntei nos bastidores. É botar o Luciani no carrinho de vice. Inclusive, na hora que eu ia saindo lá do escritório do doutor Luciano, ele disse assim, reforce lá que eu continuo pré-candidato. E aí eu perguntei, mas Bárbara no PSDB não contempla o partido? Ela disputando a prefeitura, sendo cabeça de chapa? Aí ele disse, claro que contempla, mas a gente não sabe qual é o cenário que vai estar na eleição. Ele disse assim, doutor Silvio se sustenta até lá, essa candidatura? Bárbara se sustenta até lá? Quem vai ser o outro candidato do outro lado? Então, ele acha que todas essas variantes precisam ser consideradas. Mas claro que o PSDB, o Luciano, está tentando aí marcar a posição dentro dessa composição para 2024. Agora o pessoal está falando muito, não sei quando, é só não sei quando. Meu irmão, o Paulo está cantando, é agora. Fala para mim. Lembrando que caso o Silvio Mendes não aceite, servisse nessa configuração, eu ouvi de algumas fontes de que Eulmano Ferrer seria o nome, porque já foi prefeito da capital, também tem esse arte, conhece a administração pública de Terezinha. É o nome, eu emprestaria experiência. Isso. Então, Silvio não aceitando, Eulmano seria o nome para compor com Bárbara do Firmino. E foi, Farol? Essa opinião do Luciano, ela faz sentido pelo seguinte, ele disse, olha, vamos esperar para 2024, pode ser dia 1º de janeiro, gente, 2024, 31 de dezembro, 1º de janeiro, porque o que ele quer? Ele quer ver primeiro as outras chapas. Ele quer saber se o Rafael vai escolher o doutor Vinícius mesmo, ou se o Franzé vai conseguir se impor, quer saber se vai ser mesmo o doutor Pessoa. E aí, ele disse, bem, a gente já sabe quem é, então agora a gente lança nós. Deixa eu dizer, depois do efeito Rafael Fonteles, que eu quero que a turma analise, que foi completamente diferente, completamente diferente, que é o efeito de que o Rafael começa mal nas pesquisas e depois ultrapassa e ganha eleição. A Reza ali foi muito diferente. Então, essa história, porque todo mundo que analisa hoje... A Reza e o Santo, né? E o Santo também. Então, todo mundo que analisa, disse, não, o Silvio tem 51%, tem pesquisa que tem até 51%, mas é conhecido por 98% do Terezinense, ele não tem mais para onde crescer, ele só vai cair. Bem, isso é uma análise, né? Isso é uma análise. São vários. São vários, são vários. A outra análise é de que a menina tem 26%, a Bárbara, mas só é conhecida por 70% do eleitorado. Quando ela consagrar esses 30%, ela tende a crescer. Então, é o que é bom para a eleição hoje. Não é bom o candidato começar bem na frente, se ele for tão conhecido pelo eleitorado. Essa é a análise que o Silvio está baseado. Agora, vai conversar o Silvio disso, meu amigo. Vamos lá. Está na fé dele. Agora, Ari, não, só para lembrar que o Ari, você lembra, Ari, quando a gente dizia aqui que o doutor Ciro Nogueira ia liberar a Bárbara, você lembra? Olha, eu acho que é assim, cutucar o Amadeu no começo do programa é muito perigoso, porque ele não chamou as manchetes ainda. É verdade. Então, não acho que ela não está se referindo ao Amadeu, não. É, está não. Não só ao Amadeu. Essa é a sua oportunidade de morar no Bárbara.